Música Meu nome é Juliana, eu sou estudante de jornalismo do sexto semestre. Eu acho a cobertura colaborativa uma ideia super bacana, porque eu acho que as pessoas já estão fazendo isso hoje em dia no Facebook, no Twitter, nas suas contas pessoais, assim, de redes sociais, as pessoas já estão cobrindo tudo quanto é coisa, né? Então eu acho bacana essa ideia de reunir tudo num lugar só, até para as pessoas que querem se informar, ter alguma coisa mais organizada, assim, e todo mundo poder participar, todo mundo poder falar o que quiser, todo mundo poder postar fotos bacanas e vídeos bacanas. Eu acho que a riqueza de informação é muito maior. Acho super importante também essa pauta, porque, enfim, é um assunto que está todo mundo discutindo e eu acho bacana reunir todo mundo num lugar só, assim, todo mundo pensar um pouco sobre isso, né? Parar e analisar bem o que todos esses protestos significam e é um espaço para tu falar a tua opinião, né? Então isso já é super bacana, tu poder perguntar até para pessoas que já têm um nome um pouco maior, né? Então é importante tu poder ter esse contato com elas, poder falar, poder discutir e também ouvir o que elas têm para dizer. Eu acho super bacana todo mundo participar, acho que é válido, acho que, enfim, como eu falei, é uma riqueza de informação, assim, é bacana de discutir o assunto, é bacana de ouvir o que as pessoas têm para falar, então acho que todo mundo deveria ir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho